Fala bandolinistas, tudo bem com vocês? Tô aqui hoje, novamente, Rafael Ferrari, comprometido um vídeo por dia no canal falando sobre bandolim, sobre música brasileira, sobre o repertório, enfim, sobre as coisas relacionadas ao instrumento. E hoje eu vou dar uma dica muito legal, que é muito recorrente nos pedidos, nos questionamentos, nas mensagens que eu recebo, que é qual o repertório indicado para o iniciante no bandolim, qual o repertório que oferece aquela ordem crescente de dificuldade para que o cara que está começando no bandolim possa pegar o instrumento e não se sentir travado logo de cara com uma música muito mais difícil do que aquele que consegue realmente tocar. Então eu preparei uma lista de 10 músicas que oferecem um nível crescente de dificuldade, desde uma coisa bem fácil, bem básica, até uma que já tem elementos que exigem um certo domínio, um pouco maior do bandolim. E eu vou falar sobre cada música, tocar um trechinho e também falar sobre esses aspectos individuais de cada música. Para quem quiser as partituras, no link da descrição tem um post, tem um link para um post no meu blog, o blog Tocando Bandolim, onde eu fiz lá um post também falando e explicando isso em texto e lá tem o download das 10 partituras. Então pode ir lá, pode deixar um comentário lá também, que vai ser super bacana e pode baixar as partituras, pode compartilhar com os amigos também que estão aprendendo bandolim, etc. Não se esqueça, antes da gente começar a aula de hoje, se inscreva no canal, clique aqui em inscrever-se, ative as notificações, clique no sininho, que assim tu vai ficar sempre por dentro, vai receber as notificações sempre que tiver um vídeo novo. E é claro, tu já deve saber que todo dia tem vídeo novo aqui no canal sobre bandolim. Então não esquece de se inscrever e se gostar do vídeo, deixa uma curtida e deixa também um comentário dizendo quais conteúdos tu gostaria de ver aqui no canal, se gostou do vídeo, se não gostou, fazendo críticas, sugestões e tudo mais, para eu poder evoluir sempre os conteúdos e entregar para vocês aquilo que é interessante, aquilo que vocês estão buscando no estudo de música e do bandolim. Beleza? Então vamos lá conhecer essas 10 músicas aí para o iniciante no bandolim. Bom, a primeira é o Parabéns para você, é uma música bem simples que está no nosso subconsciente desde quando a gente nasce, então ela é bem fácil de tocar, principalmente por a gente já ter ela na cabeça, na memória. Então isso torna a música, como eu disse anteriormente, mais fácil de ser tocada. Então aqui no bandolim ela não oferece tantas dificuldades e vai ficar assim. Tá, uma valsa em 3x4, bem simples, com poucas notas e é onde a mão não sai aqui da primeira posição. Então é uma música simples e eu acho que a partir dela tu pode começar para já num primeiro momento, num primeiro contato com o instrumento, conseguir tocar algo que seja uma música já, que a gente entenda por música. e não só, claro que é importante, mas a gente precisa de um estímulo e o estímulo sempre é ouvir a música que a gente está habituado a ouvir em gravações, enfim, alguém cantando, ouvir ela a partir do nosso instrumento, perceber que a gente está conseguindo tocar essa música. Então num primeiro momento, para a gente não ficar só nos exercícios de escala, de digitação, a gente já tentar tocar uma música para conseguir ter um pouquinho desse retorno gostoso que é quando a gente consegue realmente ouvir que a gente está tocando algo que a gente reconhece por música. Então o parabéns para você é a minha primeira dica. Vamos para a segunda música. A segunda música é uma cantiga também, uma cantiga de domínio público, que se chama Serenor, e que ela também não exige tanta dificuldade técnica, saltos, esse tipo de coisa. Então vamos ver como é que fica. A segunda música é uma cantiga. Bom, a terceira música É outra música que está no subconsciente Da gente já, é uma música muito conhecida Quase que folclórica Já eu considero No repertório brasileiro Que é o Asa Branca do Luiz Gonzaga Do Gonzagão, Luiz Gonzaga e Humberto Teixeira Quem não conhece a Asa Branca Então como é uma melodia Muito conhecida E ela é de fácil execução Tanto a harmonia quanto a melodia não são tão complicadas Ela se torna ideal para esse momento Para ser a terceira música Para a gente pegar aqui nessa linha Evolutiva aqui da dificuldade técnica Do bandolim Então ela tem Algumas repetições de notas Uma mecânica um pouco repetitiva O que é legal e pode ser difícil Depende muito do aluno Mas que propõe justamente Esse novo elemento Digamos assim Para a gente se acostumar Então ela é composta De uma introdução E de um verso Que tem Uma repetiçãozinha no final Como se fosse Um pequeno refrãozinho Que é na verdade A repetição de um trechinho Dessa estrofe Que vocês vão reconhecer Facilmente Vamos lá Tchau 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 Então vocês viram Que não é tão difícil Ela é uma música Que a cada vez Que a gente repete O verso principal Ela troca a letra Vai mudando Vai contando a história Então a gente No instrumental A gente vai repetir Tal qual a melodia é E a gente vai Depois com o tempo Pegando a manha Dominando mais o instrumento E música como um todo Para entender Como a gente pode fazer Algumas variações Enfim Mas nesse momento O importante é Pegar essa mecânica E conseguir tirar o som Reconhecer No teu som Que está saindo do instrumento A música Que tu já reconhece A melodia De gravações Enfim De tantas vezes Que tu já Que tu já ouviu essa música Tá A próxima música Também é um clássico Para quem toca Bandolim Principalmente Para quem quer tocar bandolim Para quem já toca bandolim E um clássico Do Choro Que é uma canção Também com letra Feita pelo Sérgio Bittencourt Que foi filho Do Jacó do Bandolim Que fala Sobre A dor Da perda E ao mesmo tempo Exalta A imagem E a lembrança Do pai dele Que foi o nosso Grande mestre Jacó do Bandolim Que chama Naquela mesa Que ele fala Naquela mesa Está faltando ele E a saudade dele Está doendo em mim Então é Meio que coloca Ali uma foto Uma pintura Dos momentos Que eles viviam E como que ele Sente a falta Do grande Jacó do Bandolim Tá O naquela mesa Então ela já vai ter Mais uns Arpejos Com dedo 1 3 Utilização do dedo 2 E não do dedo 3 Na terceira casa Que é uma coisa Importante Que estudando A escala cromática Tu vai Ir vendo Já a posição Correta da mão E se tu não estudou Aqui embaixo Também E no post Lá do blog Tem os links Para baixar O livro Que eu escrevi Chamado Escalas para o Bandolim Lá eu falo De mão direita De mão esquerda Digitação da escala cromática Como fazer Por que fazer Qual a importância Posicionamento Correto da mão esquerda Enfim Tá Eu falo de várias coisas Que o bandolinista Que está começando Na minha opinião Tem que saber Antes de começar Para poder começar Com o pé direito E se desenvolver Mais rapidamente No Bandolim Tá Então se tu não baixou ainda Baixa lá É gratuito E tu vai poder ter Esse conteúdo aí Para fazer Escolher a digitação De uma forma inteligente O livro chama Escalas para o Bandolim Digitação inteligente Para fluência Em qualquer tom Então é isso Que eu proponho Nesse livro Para tu entender O braço do Bandolim Para poder ter fluência Em qualquer tom Tá Então vamos lá Tchau Tchau Amém. 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 Então esse foi o Naquela Mesa E agora a gente segue para uma outra música Que não é repertório do choro Não é brasileira Mas que tem muito a ver É uma música que esse compositor Tocado no bandolim Soa sempre muito bem Acredito que tocado em qualquer instrumento De tão fantástica que é a música dele E essa música Jesus Alegria dos Homens É uma música também 3x4 Assim como o Parabéns Pra Você Que oferece pra gente uma dificuldade Que é o que? É essa coisa de tocar tercinado 1, 2, 3 1, 2, 3 Sempre 3 notas por tempo E uma sequência grande de notas Já sem pausa A pausa vai ser lá na segunda parte Então a gente vai ter uma sequência grande De compassos Sem intervalo Pra gente descansar o fraseado E isso é uma coisa bacana Da gente exercitar Que o choro a gente sabe também Que é o bandolim em geral É um instrumento onde a gente toca muitas notas Como ele não tem muito sustém A gente tem que tocar muitas notas Pra ele poder soar Se a gente toca uma nota muito longa A gente acaba fazendo o trêmulo O trêmulo Que acaba sendo tocar muitas notas A gente tocar uma nota só com o bandolim E ele durar muito tempo É uma coisa impossível A gente pode tirar um som bonito Fazer um vibrato Tirar os harmônicos Mas mesmo assim A nota não dura tanto tempo Quanto a gente conseguiria no saxofone Na flauta Por exemplo No violino Então Essa música é legal Porque ela já Introduz De uma forma não tão difícil O bandolim As notas em sequência Bastante notas em sequência Bastante compasso Sem ter muitas pausas Ela também Introduz pra gente A possibilidade de fazer Um trêmulo De já ir começando A se entender Com a questão do trêmulo Então vamos lá Jesus Alegria dos Homens A música A música A música A música Amém. Amém. Como vocês puderam ver, também um trabalho de palheta, né, mais interessante talvez do que nas outras músicas, porque a gente tem esse movimento ininterrupto, alguns saltos e tem que escolher bem a palhetada, tá? Tá? Então vamos para a próxima música. A próxima música é um show bem conhecido do Jacó do Bandolim, que chama Benzinho, e ele tem duas gravações. Tem uma gravação do Jacó que é mais rápida e tem uma gravação mais lenta. Eu prefiro a gravação mais lenta, né, tocar ele de uma forma mais lenta, tá? Pelo menos no início. Então a gente vai escolher um andamento bem lentinho, na real, todas as músicas que a gente vem tocando, a gente vai fazendo um andamento bem lento, porque o interessante não é velocidade, o interessante é tocar bem. E se a gente só consegue tocar bem, por enquanto, de uma forma bem lentinha, não tem problema. A gente bota na cabeça que a gente não está tocando lento, que a gente está tocando o mais rápido quanto a gente consegue tocando bem. E é isso que importa, tocar bem e não tocar rápido nem em firula, tá? Então o Benzinho, ele já é mais o espírito do choro mesmo, né? Bem sincopado, tem ali as frases, tem frases com cromatismo, tá? Tem salto de posição. Então eu vou tocar aqui a primeira e a segunda parte, sem repetições, pra vocês observarem. Então eu vou tocar aqui. Então eu vou tocar aqui. Então eu vou tocar aqui. Então eu voltaria pra primeira parte e aí depois no final eu faria essa frase que eu fiz com esse acordezinho de Ré menor com a sétima maior, né? Então esse é o Benzinho, vocês viram ali, tem um salto já, um salto de posição. Precisa estudar um pouquinho melhor já a digitação pra não ficar travado no meio do caminho, nem ficar errando sempre naquela parte que chega aquela digitação um pouquinho diferente. Já sempre erra, né? Então tem que corrigir bem a digitação pra poder tocar ela limpinha, bonita e gostosa de ouvir, tá? A próxima música é a que é considerada o primeiro choro da história, né? Assim, formalmente falando, que é a Flor Amorosa, do flautista Joaquim Calado. Na verdade, ela é uma polca, né? E a diferença básica do choro é que o choro tem essa levada aqui. E a polca tem essa levada aqui. Então a polca é um pouquinho diferente do choro na questão rítmica, mas pra gente que ainda não chegou lá, não vai tocar o acompanhamento por enquanto, a gente vai se ater à melodia, tá? Então eu vou tocar aqui a primeira parte, uma volta, segunda parte eu vou direto e depois eu vou direto pra terceira parte, só pra ilustrar como é o Flor Amorosa, beleza? Vamos lá! E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau. E por aí vai. Se vocês quiserem ela na íntegra, tem um vídeo aqui no canal sobre o Flor Amorosa. Eu toco bem devagarinho, vocês podem ouvir ela com as repetições, tudo certinho. Vamos para a próxima música. E a próxima música é um outro clássico também, que é o Carinhoso. Qual é a dificuldade que o Carinhoso oferece? Principalmente a introdução, porque a introdução você tem que decidir a digitação muito bem escolhida. Os dedos que você vai fazer a introdução, ela é um acorde de Ré bemol ali no início. Isso causa um pouco de confusão, a gente está acostumado a tocar com as cordas soltas. E ali já aparece uma frase que pega as cordas presas, o Lá bemol, o Ré bemol, o Mi bemol. Enfim, é um tom que a gente não está acostumado a tocar, Ré bemol. E o primeiro acorde da introdução já é o Ré bemol maior. Então a gente tem que escolher certinho a digitação. Primeira parte com notas longas, a gente vai poder explorar o trêmulo de repente. E a segunda parte com alguns compassos de notas em sequência, sem pausa. E depois arpejos, trêmulos. Então ela é bem servida de recursos para a gente. E é uma música lenta que ainda não oferece a dificuldade de precisar tocar rápido. Isso a gente vai deixar bem mais lá para frente, depois ainda dessas dez músicas. A gente não vai se preocupar com velocidade. Então tem o vídeo também aqui do Carinhoso, tocando na íntegra, bem devagarinho. E aqui eu vou dar só uma palinha sobre a introdução para vocês poderem sacar o que eu estou falando sobre a digitação e a escolha do dedo e tocar com a mão aberta sobre o acorde de Ré bemol. Vamos lá. E aqui eu vou dar só uma palinha sobre a digitação e a escolha do dedo e tocar com a mão aberta sobre o acorde de Ré bemol. Bom, é isso. Lembrando que tem ela tocada na íntegra, o Carinhoso, aqui no canal. É só você procurar. Tem algumas das aulas. Chama Tocando Devagarito, que é Tocando Devagar. É uma melodia, um choro, uma música do repertório bandolinístico. E tem o Carinhoso aqui no canal. É só vocês procurarem. Tem na íntegra lá. Tá bom? Bom, a próxima música, uma outra música do Jacó do Bandolin, chama Entre Mil Você. E por que eu escolhi essa música? Porque essa música é um marco, é uma aula sobre trêmulo. E eu acho que nesse momento que a gente está, a gente já pode, já deve ter experimentado e já pode trabalhar com o trêmulo. O trêmulo que é um elemento fundamental na interpretação do bandolin brasileiro. E essa música é baseada, praticamente criada em cima do trêmulo. Então eu vou mostrar pra vocês um trechinho, a primeira parte dela. E como vocês podem tocar uma melodia quase que o tempo inteiro com o trêmulo. Tá? Vamos lá. Tchau. 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 Tá aí, então, o trêmulo, o tão famoso trêmulo jacobiano, né? Que é um trêmulo diferente da escola do Luperce Miranda, que é o trêmulo mais napolitano, mais do bandolim italiano, né? Do mandolino. É uma outra escola. E o Jacob desenvolveu um trêmulo mais doce, mais suave, mais melancólico, assim como uma coisa mais puxada lá das guitarras portuguesas, enfim, daquela música portuguesa mais melancólica. E ele desenvolveu esse trêmulo que tem umas nuances, né? De muitas notas, poucas notas, muito volume, menos volume, enfim. Ele tem todo um desenho colorido diferente daquele trêmulo mais... Então, é uma forma diferente de pensar e de tocar o trêmulo. Bom, pra finalizar, a gente tem um outro show fantástico que eu adoro, do Pixinguinha, que chama Lamentos. E que eu coloco ele como o último dos dez aqui, porque ele oferece inúmeros elementos que talvez dificultem um pouco, se tu quiser tocar ele lá no início. Mas acho que aqui, como décima colocada da lista, tu já vai ter uma capacidade melhor de interagir com os elementos que ele oferece. Que é uma música mais sincopada, né? Ela tem uma melodia mais sincopada. Ela tem modulações, né? Pra um tom de fá sustenido, onde a escala, a digitação da escala sai totalmente do habitual ali, do que a gente tá acostumado a tocar. Sol, ré, aquela coisa toda. Então, ela já exige uma digitação, um desenho melhor escolhido também. Então, a gente tem que prestar muita atenção na digitação pra poder facilitar a nossa vida. Então, essas modulações, elas são legais por causa disso. Elas oferecem a oportunidade de tocar em tons que não são tão comuns pra gente. Que a gente talvez nunca começaria, nunca teria um choro feito em fá sustenido maior. Mas aí, nesse trechinho do Lamento, a gente tem a oportunidade de tocar em fá sustenido maior e poder experimentar como que é tirar som e fazer tocar as digitações das escalas nesse tom. Então, por causa disso, eu acho interessante. Pela melodia ser um pouco mais sincopada e isso ser um pouco mais... O bandolista tem que ter um controle maior pra poder tocar esses sincopados, que são os acentos fora do tempo forte, deslocando o acento do tempo forte do compasso. E também a segunda parte, que tem uma sequência de notas de vai e vem ali, que ela fica deslocando o acento também. A acentuação sempre tá numa nota diferente a cada cabeça de tempo. Então, isso, às vezes, deixa o músico meio perdido. Mas eu acredito que com a prática, já estando na décima música da nossa lista aqui, já vai ter capacidade pra colocar isso em prática. E o Jacó também toca uns acordes, já faz a variação da segunda voz lá na repetição da primeira parte. Enfim, tem vários elementos bacanas de interpretação também, tá? Então, eu vou tocar uma passadinha rápida do Lamento, primeira, segunda e o final, tá bom? Vamos lá! E o Jacó também toca uns acordes, já faz a variação da primeira parte, já faz a variação da primeira parte. E o Jacó também toca uns acordes, já faz a variação da primeira parte. E o Jacó também toca uns acordes, já faz a variação da primeira parte. E o Jacó também toca uns acordes, já faz a variação da primeira parte. E o Jacó também toca uns acordes, já faz a variação da primeira parte. Então tá, essa foi a lista das 10 músicas pro bandolinista iniciante, pra aquele bandolinista que tá começando, não sabe por onde começar, não sabe que repertório tocar, não sabe o que estudar primeiro, tá afim de tirar um som do bandolim, e não tem noção de por onde começar, tá perdido, tá em dúvida, então essa lista eu fiz pra vocês e eu espero que vocês sigam a ordem, obedeçam essa ordem, porque ela é gradativa, né? Ela oferece um nível de dificuldade que vai aumentando aos poucos, e quando tu chegar lá na décima música, eu tenho certeza que tu vai tá tocando sem dificuldades todo o repertório. Se tu já toca bandolim e acha que, ah, eu já toco, eu sou mais avançado do que essas músicas iniciantes e tal, faz a prova dos nove, faz o teste. Toca a primeira música, toca a segunda música, toca a terceira música, vai tocando lá de trás. Porque se realmente for fácil, quando tu tocar a primeira música, tu vai ver, bom, essa música é fácil, vou pra segunda. Tocou a segunda, continua sendo fácil? Vou pra terceira. Tocou a terceira, continua sendo fácil? Vou pra quarta. Chegou na quarta, por exemplo, aí, opa, aqui tem um negocinho outro que eu não sei, então vou estudar isso daqui. Então o teu nível é a partir daí, tá? Então tu vai ter uma noção melhor usando essa linha do tempo que eu proponho aqui, pra tu saber em que nível tu tá, mesmo que tu já esteja tocando há um tempo, tá? Então toca as primeiras músicas na ordem e vê se elas realmente vão te trazer essa dificuldade crescente, tá? Porque a ideia é essa, é começar devagarinho de mansinho e ir crescendo em dificuldade, apresentando novos elementos, pra que quando chegar lá na música número 10, tu esteja apto a alcançar mais 10 e tu já tenha adquirido também uma noção de como escolher o repertório e perceber nas músicas quais são as dificuldades que podem te impedir de avançar e aí escolher a música adequada pro momento que tu tá na técnica, enfim, no conhecimento que tu tem sobre o bandolim. Isso é muito importante, tocar bem, não tocar rápido, não tocar uma quantidade infinita de músicas, mas tudo errado, tudo a primeira parte de uma, a segunda parte da outra, a terceira parte da outra, nenhuma por completo, nenhuma de forma bonita, de forma limpa, né? Do início ao fim, acertando todas as notas, acertando a digitação, a palhetada, enfim, tem que tocar bonito, né? Não importa se a gente demora pra tocar uma música, isso é o início do processo, é assim. Com o tempo, quanto mais a gente for convivendo com o bandolim, mais rápido vai ficando esse processo. Só que se a gente der migué agora, se a gente pegar e fizer de conta que tá estudando e achar que tá tocando, e tiver tocando tudo mastigado, tudo um som feio, a gente vai ficar pro resto da vida tirando as músicas assim. Se a gente se preocupar agora, no início, em tocar as músicas com o som bonito, com o som claro, com aquele som do jacó do bandolim, assim, aquele som límpido, né? Aquela coisa perfeita, se a gente buscar esse som desde o princípio, daqui a 10 anos, 20 anos, não importa o tempo, a gente vai tocar sempre desse jeito, porque a gente começou do jeito certo, começou com o pé direito, começou buscando essa sonoridade e essa limpeza de som, tá? Então isso vai te acompanhar, da mesma forma como se tu for relaxado, isso vai te acompanhar e tu vai tocar a vida inteira sujo, vai tocar a vida inteira com o som feio e com as notas mascadas e com o ar daquele jeito que a gente não quer tocar. Então, não tenha pressa, música é convivência, experimente tocar o repertório na ordem que eu proponho e vá crescendo gradativamente, tenha noção que a música, a gente domina, tenha noção que a gente domina e aprende melhor a música. É com o tempo, não existe uma chave que a gente vire da noite para o dia, a gente está tocando de forma genial, assim, não existe. Tem que ter um tempo, tem que ter paciência e tem que se dedicar, beleza? Então, espero que vocês tenham gostado da aula, se vocês gostaram, cliquem em curtir, deixem um comentário dizendo o que vocês gostariam de ver de conteúdos aqui no canal, de músicas, de repertório, um tema para as aulas ou, enfim, o que vocês gostariam realmente de ver aqui no canal, quais as dúvidas de vocês sobre bandolim, sobre corda, sobre afinação, palheta, sobre case, sobre captador, enfim, sobre todas as coisas que envolvem aí o universo do bandolim, tá? Não se esqueçam de se inscrever no canal, clique aqui em inscrever-se, porque daí você vai receber as notificações toda vez que eu publicar um vídeo, clica no sininho para te poder receber notificação quando tiver vídeo novo. Lembrando que todo dia tem vídeo aqui no canal, tá? E, importante também, compartilha o canal e os vídeos que tu mais gostar com os teus amigos nas redes sociais, que assim isso dá uma moral para o canal e traz mais gente para assistir os vídeos e também leva conhecimento para as pessoas, para os amigos de vocês, para as pessoas que estão afim de tocar bandolim, de aprender o bandolim e não sabem por onde começar. Então, é muito importante essa parceria com vocês. Eu dou o conteúdo e vocês retribuem compartilhando, comentando, curtindo e se inscrevendo no canal para que eu possa vir aqui todo dia publicar mais e mais conteúdo para vocês, tá bom? Então, é isso. Um bom estudo para vocês e até amanhã na próxima aula. Valeu! Tchau!